Quatro Te amo, mas não quero Nem te ouvir, nem te olhar Por isso Deus me livre, eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico boa Por isso Deus me livre, eu tenho medo de encarar você de novo Te amo, mas vivo a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer, mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir, nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre, te amar Mas eu te amo Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre, eu tenho medo de encarar você de novo Te amo, mas vivo a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer, mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir, nem te olhar Melhor continuar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre, te amar Mas eu te amo Sem uh Melhor continuar Amém Amém Amém.